Oi gente, aqui é a enfermeira Silvana com mais um projeto da enfermagem na promoção da tua saúde. E estamos aqui nessa manhã para falar, para demonstrar para vocês como que nós vamos fazer a biomassa. A biomassa foi uma receita passada pelo doutor Fernando Lemos no projeto que ele tem no grupo VIP. Vocês entrarem lá e vão procurar. O doutor Fernando Lemos é um médico de Rosário do Sul. E ele então falou da biomassa e como é uma rede, eu pensei que as pessoas que ele alcança não são as mesmas que eu alcanço. Eu preciso passar para vocês a biomassa, para que vocês aprendam um pouco mais sobre ela, para que vocês também façam a biomassa na casa de vocês e que vocês não deixem fora da dieta de vocês esse super alimento que vem da banana verde. E o que é a biomassa? A biomassa, a minha biomassa está aqui, vou mostrar para vocês. Nós vamos logo em seguida passar o vídeo para vocês aprenderem a fazer. E de que forma eu devo consumir e por que consumir a biomassa. Então, essa é a nossa dica de saúde de hoje. A biomassa, ela é rica em amido resistente. E esse amido resistente, ele não é, então, metabolizado no nosso estômago, nem no nosso intestino fino. E sim, ele vai inteiro e só é fermentado lá no nosso intestino grosso. Alimentando as bactérias locais do nosso intestino, se tornando assim um pré-biótico. E quando ele vai para lá e alimenta essas bactérias da flora intestinal, ele protege essa flora intestinal. Protege de doenças típicas do intestino. Ele é um auxílio na proteção de câncer de intestino, câncer de colo. Ele nos protege da constipação. Ele também dá das diarreias, né? Então, ele tem esse poder, essa substância, esse amido resistente que vai até o final, tá? Que fica nessa biomassa. Por isso ela é chamada de biomassa, né? E a gente até brincou aqui em casa, passa massa biótica aqui. Porque não deixa de ser, né? Então, na verdade, a importância de consumir vai bem além disso. Eu quero falar para vocês do tripofano, que é uma substância, tá? Que tem na biomassa, que ela atua na produção da nossa serotonina. E o que é a serotonina? A serotonina é o nosso hormônio do bem-estar. Que nos traz aquela sensação de estar saciado, né? Então, por que que ele auxilia na nossa dieta? Porque, na verdade, a gente vai também comer menos. Essa biomassa também auxilia na diminuição do LDL, que é o nosso colesterol ruim. Na diminuição dos triglicerídeos. E ela é muito importante de ser consumido para quem tem diabetes. Então, ela também nos auxilia na questão das diabetes. Então, o amizoresistente, ele tem essa propriedade. Sem contar com todas as propriedades que a banana tem, né? Que a banana, ela é... A banana verde, ela é rica em magnésio. Tá? Ela é rica em magnésio, em ferro, potássio, que a gente já sabe. A vitamina A, o zinco, a vitamina C e todo o complexo B. E ela é bem interessante porque você vai, então, ter esse nutriente na tua casa de uma forma bem fácil. Vou mostrar a receita para vocês, tá? Que eu já fiz, já estou usando. Aqui em casa nós estamos usando, meu marido também. E aí eu quero que vocês, então, compartilhem comigo mais essa dica de saúde da enfermeira Silvana. E de que forma, então, nós vamos consumir a biomassa? A biomassa, ela é um pré-biótico que você vai consumir uma colher de sopa. Essa daqui é um pouquinho menor, eu botei ela bem cheinha. Da seguinte forma, de manhã em jejum, toma ela com água. E depois você volta a utilizar a biomassa de noite quando você for dormir na sua casa. Na hora que você vai dormir, você toma ela com água. Deixa eu ver o que... Bem, gente, então, como eu estava dizendo para vocês, a forma de consumir, então, uma colher de manhã em jejum e mais uma colher de noite. Pode ser na hora que você está indo deitar, está indo dormir, tá? Então, essa é a nossa dica de saúde, né? Que é o consumo da banana verde na forma de biomassa. E vamos passar agora, então, para a receitinha em si, para que você aprenda a fazer. Tome posse da tua saúde. Tenha você o controle daquilo que te alimenta e faça do teu alimento o teu remédio, como dizia Hipócrates. Fiquem com Deus, graça e paz de Deus na vida de todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, graça e paz de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz de Deus. Tudo é que eu vou precisar para mostrar para vocês o que foi feito e como é que foi preparado a nossa biomassa, tá? Vamos lá, então? Só vou dar uma ajeitadinha. Aqui. Aí. Bom, a gente vai pegar então o que? Que a gente já combinou De que ela vai ser feita, né? É a banana verde Que tão falada, banana verde Você vai precisar que a banana verde Seja bem lavadinha, pegue uma esponjinha Faça uma boa limpeza nela Pode utilizar um sabãozinho neutro Ou um sabãozinho de coco, tá? Se você não sabe a procedência Eu aqui, como mostrei pra vocês Veio lá do sítio do meu pai Eu sei que não tem agrotóxico Que essa banana tá boa pra ser consumida Sem maiores problemas Então você vai pegar essa bananinha E vai deixar com esse talinho, ó Ela tem que ficar íntegra, tá? Essa é a maior importância aqui Ela vai ficar íntegra, né? Assim inteirinha, tá? Bem lavadinha Então, coloca na panela de pressão Eu coloquei assim, ó A panela de pressão mais ou menos pela metade Tá? De água Coloca na panela de pressão E deixa a água fervendo E as tuas bananinhas lavadinhas ali do ladinho Bom, daí depois o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar essa água ferver E vamos colocar as bananas dentro E vamos fechar a panela No que a panela começar a fazer a pressão Que ela fizer aquele... Né? Né? Da pressão Você conta 10 minutos Tá? 10 minutinhos Então Aqui E nesses 10 minutinhos Você desliga Tá? Eu espero a pressão sair toda ou quase toda No caso ali vocês viram que ainda tinha um pouquinho de pressão E aí tá aqui a nossa banana, ó Ó Como é que ela sai O aspecto pode não ser muito... Muito... Bonito Mas o benefício é tão grande, né gente? E aí nós vamos pegar essa banana aqui Tá? O que vai ser feito agora? Ela vai esfriar Tá? Ela vai esfriar E eu vou processar ela Seja num liquidificador Seja num processador Tá? Eu vou passar a minha no processador E aí Eu vou fazer a pasta Tá? Tá aqui, ó A pasta E vou consumir ela de que forma? De manhã em jejum Uma... Uma colher de sopa Tá? E... A noite Antes de dormir Mais uma colher de sopa Tá bom, gente? Ó Fiz 12 Doze bananas Pra fazer A minha pasta Bom Eu acho que o resto não preciso mostrar, né? Vocês já sabem como é que fica Liquidificador nelas Eu gosto de colocar na hora de consumir uma canelinha É um termo ativo Então eu acho que excelente Quem gosta, coloca Tá? Eu... Eu... Eu coloco E eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita E que não só tenham gostado Como façam, né? Façam Tomem posse da sua saúde Mais uma dica de saúde da enfermeira Silvana Com carinho pra vocês Bruto Ela tá o meu pai colhendo Ó A bananinha verde Porque a biomassa tem que ser feita da banana verde Tá? Então ali, ó Orgânica Direto dos pés Natureza Aí Uma retirada Do cacho de banana Pra fazer A biomassa Então pra fazer a biomassa Você precisa da banana verde Nada melhor do que ela orgânica Sem Sem nenhum tipo De veneno Uma beleza É E aí Obrigado.